Fala galera, eu me chamo Edson, seja todos bem-vindo ao meu canal Família para Todos Oficial Eu vim aqui na pedreira do meu amigo Guiito, cortador de pedra também Fala meu amigo Guiito E aí Cortando sua pedrinha aí né E aí, bora E você corta pedra há quantos tempos? Rapaz, faz uns 10 anos por aí já Uns 10 anos? E você consegue traçar pedra com uma mão só? Consigo Esse acidente aconteceu com você fazendo o que? Foi disparando fogo Disparando fogo? Mas faz muito tempo já, isso? Faz uns 9 anos já 9 anos? E o amigo não é aposentado ainda não? Não Aí para sobreviver Tem que cortar uma pedra Vou mostrar aqui um pouco você traçando pedra aí Olha aí galera Vamos traçando pedra com uma mão só aí Para ganhar o ponto de cada dia E o que é que o amigo acha da profissão? Apanha não é muito boa não E fazer o que, né? É o que tem para fazer, né? É Mas já cortou pedra já pelo outro lugar? Já ou só aqui na cidade de Pombos, Pernambuco? É, só por aqui por Pombos mesmo Nunca cortou pedra fora não? Cortei Santa Cruz Dizem que lá é o local muito seco, né? É É É uma seca do burro Aí vamos traçando pedra com uma mão só Aí você não consegue dar corte não Você faz só Faz traçar, né? Só faz traçar mesmo Mas antigamente você dava corte tudo Você era um... É, eu trabalhava só, né? Dava corte para um fogo tudo Trabalhava sozinho Aqui está a sua esfolha Sua esfoleta E o amigo é casado? Estou Casado, tem uma menina Tem uma filha? É Olha a idade da sua filha Tem dois anos ela Dois anos? É Aí trabalhando para sustentar a sua família É Para ganhar o seu pão de cada dia Mas é assim mesmo É E o milheiro de pé daqui está custando quanto? Para eu tirar essa cem Tarça cem real, é? É Mas o milheiro total mesmo está custando quanto? Para cortar e fazer Aumentou mais uma coisinha Que o mais melhor para nós, né? É Pensava que... Era para estar mais caro, né? Era para estar mais caro ainda Mas arrumar o... Um pão de cada dia é mais fácil, né? É Uma piota de pé O que é? É Uma piota de pé Não é piota É uma piota Uma ilha e só ilha daqui já trabalhou em outra coisa já em pedreira já não só trabalhou só em pedreira só pedreira é porque a região da gente aqui não tem muito o que fazer só tem mais pedreira mesmo só tem pedreira ou então enxada enxada você prefere cortar pedra ou trabalhar de enxada melhor corte a pedra melhor corte a pedra você sente dificuldade em traçar a pedra com uma mão só? não ficou boa não mas a gente não tem demorou muito pra tu se adaptar aí quando aconteceu o acidente com tu? demorou um bocadinho pra se acostumar né é isso aí é isso aqui de pão os pernambuco traçando pedra com uma mão só pra arrumar o seu pão de cadaria vou cortar aqui um pouco da pedreira zambígua aqui aqui a quadra do homem é isso aí galera aqui eu encerro mais um vídeo aqui para o canal aqui família para todos o oficial deixa um like lá galera se inscreve compartilha e não esquece de tocar o sininho nas notificações galera vai dar uma foto pra nós valeu